O aumento ruim das exportações de carne suína se estende à ponta produtora. No Rio Grande do Sul, produtores já abandonaram a atividade e cerca de 15 mil matrizes podem ser descartadas. Em São Paulo, o prejuízo para o produtor por animal vendido já chega a 395 reais. Essa semana tivemos aqui no Rio Grande do Sul uma queda no preço do suíno novamente. A alegação da indústria é que as vendas lá na ponta final para o consumidor estão acontecendo. Só que não se consegue repassar preços. Então, isso acaba refletindo aqui na ponta inicial, aqui no produtor, com baixa de preços novamente. Os custos de produção se mantêm em alta, inalterados. Isso está pressionando muito o suíno cultor, principalmente o produtor independente. Que está numa situação de prejuízo. Hoje o produtor tem um custo de produção de em torno de 7 reais e 50 centavos por quilo para produzir. E está conseguindo comercializar os animais em torno de 5 reais, 5 reais e alguma coisa posto na indústria. Então, a conta realmente está muito distante para ter um equilíbrio entre o custo de produção e o preço recebido. Há, sim, produtores saindo da atividade, principalmente pequenos, médios produtores do sistema independente, que não conseguem mais suportar essa crise, esses prejuízos que estão tendo nesse momento. Nós estimamos que o Rio Grande do Sul deve perder, do seu plantel de matrizes, nós temos em torno de 360 mil matrizes hoje no Rio Grande do Sul, no plantel geral, deve perder em torno de umas 15 mil matrizes que serão descartadas, produtores que vão sair da atividade. O momento é muito crítico para o setor, nós estamos perdendo já 15 meses entre custo de produção e preço de venda. Isso está levando a uma descapitalização do setor, comprometendo o fluxo de caixa e isso, perdurando por mais algumas semanas, vai sacrificar muitos suíno-cultores independentes. Por outro lado, nós entendemos que vai ocorrer ali na frente um buraco na oferta de suínos, até porque nossas granjas não têm represamento, não têm estoque de animais vivos. Assim que melhorar o consumo, com certeza vai prevalecer a lei da oferta e demanda. Com isso, o suíno-cultor começa a ter um fôlego. O nosso custo de produção hoje no estado de São Paulo teve uma evolução a mais em relação a março contra fevereiro, de 0,5% a mais. Nós estamos falando de um prejuízo por animal vendido de R$ 394,90. Quase R$ 400. E olha, seguimos falando sobre esse assunto com o consultor de mercado da Associação Brasileira dos Criadores, aqui de suínos, o Yuri Pinheiro Machado. Boa tarde, Yuri. Seja muito bem-vindo. Boa tarde, Priscila. Boa tarde a todos que nos ouvem. E, Yuri, a gente viu aqui que o setor enfrenta uma das piores crises da história, com prejuízos aos produtores e muitos deles até saindo da atividade. Explica para a gente como é que está o cenário de preços ao produtor e como é que você acha que ele deve ficar ao longo desse ano. Oi, Yuri. Yuri, você está me ouvindo, Yuri? Agora? Oi, eu perdi a conexão. Por favor, repita a pergunta. Vou repetir, não tem problema nenhum. A gente repete aqui a pergunta, tá, Yuri? Está me ouvindo bem agora, né? Sim, sim. Ótimo. A gente está falando que a gente viu aqui, o Giovanni Ferreira também comentou, que o setor enfrenta uma das piores crises da história, com muitos prejuízos, tem produtor saindo da atividade. Queria que você explicasse como é que está o cenário de preços ao produtor e como é que ele deve ficar ao longo desse ano, na sua opinião. Bom, assim como o Ferreira, da PCS, falou, né, nós já temos alguns meses, né, mais de um ano com a sinocultura, de modo geral, especialmente com a sinocultura independente, operando no vermelho, né, ou com margens baixas ou margens negativas. E um fato e uma questão que se agravou muito nesse início de ano, né, as margens realmente estão muito abaixo, muito negativas, né. Nós temos regiões com mais de 300 reais de prejuízo por animal. As exportações, elas, como foi mostrado anteriormente, houve uma redução, uma pequena redução em relação ao ano passado, mas esse não é o principal problema do setor. A gente sabe que a exportação, ela não pode ser considerada, nesse momento, nem um grande vilão e nem a nossa salvação da pátria. O grande problema do setor é o excesso de oferta, o crescimento que ocorreu da produção nos últimos anos. E, por ser uma cadeia muito longa, essa oferta, ela demora a ser ajustada, né. Entre a inseminação de uma matriz e a venda do animal para o abate, nós estamos falando aí do mínimo nove meses. Então, mesmo com a redução de plantéis, que a gente já tem relatos aí em vários lugares, em várias regiões do Brasil, é um processo relativamente demorado. Então, para o primeiro semestre, a gente não espera uma reação tão significativa, embora a gente entenda que a exportação deva melhorar agora, a partir de abril, em relação ao primeiro trimestre. Hoje, também a oferta deve reduzir um pouco, aos poucos, daqueles produtores que foram diminuindo o plantel no ano passado, né. Mas, no primeiro semestre, tanto na questão de oferta elevada, quanto na questão de custo elevado em função do preço do milho, do preço do farelo de soja, que são os principais insumos, a gente não espera uma reversão desses prejuízos aí na atividade. É, a gente falou de algumas atividades até, né, eliminar parte aí das matrizes. Agora, quais ações que você enxerga que o produtor pode tomar nesse momento para ter uma margem positiva? Existe algum conselho que você possa passar aqui para quem está nos assistindo? E também outra questão, a ABCS, ela está trabalhando em medidas junto ao governo, né, para mitigar esses prejuízos. Queria que você falasse um pouquinho sobre esses assuntos. Sim, a crise, ela é tão grave que existe uma série de fatores que estão contribuindo para ela. Um deles é justamente essa questão de crédito. Todo o setor agropecuário está passando por um momento agora, que é a falta de recursos com juros equalizados, né, a gente está vendo esse problema que não é só da sinocultura, né, e isso dificulta para o produtor buscar crédito a juros mais baixo. Então, não adianta o produtor também buscar crédito agora com juros de 13%, 15%, 18% ao ano, que ele vai acabar se enterrando mais ainda nas dívidas, né. Então, essa é uma questão que o produtor tem que ficar muito atento nessa questão. A ABCS tem trabalhado junto ao governo, junto com outras entidades, né, no sentido de disponibilidade de linhas de crédito que possam fazer com que o produtor sobreviva a esse momento, mas a gente está com muita dificuldade realmente em relação a isso e não é só o setor de sinocultura. Com relação ao que o produtor pode fazer agora, né, ele tem que, obviamente, ele tem que trabalhar com a redução máxima, o que ele puder reduzir de custos, sem, obviamente, tirar aquilo que é essencial, como a questão sanitária, né, o uso de vacinas e tudo mais, que possam comprometer a saúde do rebanho, que depois ele pode ter um comprometimento maior lá na frente com a produtividade, né, reduzir custos em todos os tipos de procedimentos relacionados à aquisição, né, a investimentos, né, para tentar sobreviver a esse momento, né. E outra, né, eu acho que o mais importante é que nós estamos num momento de muita especulação também, né. A gente vê aí, não só em função da situação nacional, mas em função da guerra lá na Ucrânia, entre Ucrânia e Rússia, né, muita, muita volatilidade no mercado, especialmente no mercado de grãos. Nós vimos aí, logo no início da guerra, o aumento das cotações do milho e do farelo, por exemplo, e agora já começa a recuar. Então, todos as, a gente tem que estar muito atento a não comprar os insumos, né, nesses momentos de volatilidade, especulação, que agravam ainda mais o custo de produção. Tá certo. Então, procurar reduzir custos, claro, né, Yuri, e não tomar nenhuma decisão de investimento agora em relação a tanta volatilidade que a gente está enfrentando no mercado, né. De um dia para o outro, está mudando muito rápido. Obrigada, viu, Yuri, pela sua participação aqui no Mercado de Companhia, pelos seus esclarecimentos, suas sugestões aqui aos nossos produtores que assistem a gente todo dia aqui. Obrigada. Obrigado, Priscila. Um abraço a todos. Um abraço.